Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Iva. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer pra vocês teorias do MV de Monster, de Surgi e Irene. Surgi entregou pra nós um hino do audiovisual lésbico. Amém. E a gente coletou algumas boas teorias que a gente encontrou na internet, que a gente tá inscrita nelas, a gente gostou e compactou muito com elas. Mas de antemão a gente sabe que tem milhares na internet. Muita teoria. Difundiu muita coisa legal, então você já pode comentar nos comentários e dar like no vídeo. E de colocar aí embaixo também, se você não vê aqui a sua teoria preferida, a sua que você criou. E é isso aí. E essa semana a gente reagiu também ao debut delas, então vai lá conferir. Fizemos até um vídeo militando também sobre Red Velvet. Fizemos também um vídeo falando por que esse trem demorou tanto a sair esse MV. Ou seja, a gente tem conteúdo de Red Velvet aqui pra vocês, Drive Loves. Isso. E a primeira teoria que a gente vai trazer pra vocês é uma teoria de que esse MV foi baseado em um romance gótico. A estética do MV comprove isso com aqueles vidrais, né? Que são símbolos de igrejas e castelos góticos. As roupas das meninas, né? A estética toda do MV corrobora com essa teoria. E a teoria diz que esse MV se baseia muito no romance Carmilla, que é a primeira história clássica de vampiros lésbicos. E no MV a Irene seria o vampiro. Seria a vampira que está tentando roubar o coração da Surge e entrando nos sonhos dela. Há cenas com a Surge usando maquiagem escura que servem pra que ela conheça o demônio de Irene em seu sonho. Então a Irene tenta devorá-la, chegando mais perto. Agora você está aliviado. Essa letra sugere que a Irene conseguiu sangue e diversão, mas Surge tem uma arma. O vampiro se transforma na caça. O sol vermelho está prestes a subir, sugerindo que a Irene terá que sair do sonho de Surge e desmoronar sobre a luz do sol. E a criadora da teoria deixa a pergunta pra gente. Será que a Surge consegue escapar das garras da Irene? Será que... porque é tão, assim, confuso. No final parece que uma se torna outra, hein? É. Se você olhar, tipo, o início do MV, uma está atrás, mas no final do MV, a outra está atrás, tipo, como se estivesse controlando. Então a autora da teoria deixa em aberto. O que você acha? É um open-ending, assim, você concorda ou não? O que você acha, né? Fica no nosso critério, que é legal também. Eu gosto disso. Gosto disso também. A segunda teoria é que as duas estão em meio que um templo católico. Elas estudam em uma escola católica. E que elas estão se apaixonando. Elas estão apaixonadas. E tudo isso pela estética do MV, né? De templo, de igreja, essas coisas assim. Então a gente consegue ver muito isso também, tipo, nessa coisa que a princípio elas estão reprimidas. Elas têm dois tipos de alter ego. Elas têm o alter ego mais liberto e a parte que elas estão mais, assim, angelicais, com roupas brancas, menos maquiagem pesada. Então talvez aquela coisa. A gente sabe, né? Que viver a sua verdade nesses ambientes mais religiosos, a mente estrito, assim, é um pouco difícil. Então talvez elas estejam vivendo esse romance um pouco proibido por um ambiente que elas se encontram. Então, tipo, será que é isso que eu me vi que se passar? Será que é isso que a história que se passar? Que elas estão sendo reprimidas pelo ambiente que elas vivem, mas elas estão tentando viver esse romance, mesmo que escondido. E isso as torna um monstro. Como é que é? A gente não sabe, entendeu? Exatamente. Então nós temos até a Sergi com uma arma. Como se ela estivesse matando o eu dela, que não é ela de verdade. Porque a gente vê no final do MV como se elas estivessem se rebelando contra isso. E revelando quem elas realmente são. Tem até uma hora que, tipo, Irene revela o seu verdadeiro, a sua verdadeira face. E que é assim que ela seria vista no cenário religioso, por ser quem ela é. Mas que elas não se importam mais. Tipo, como se fosse no final elas se rebelando com tudo isso. É um middle finger to the haters, aquela coisa. Eu sou assim, nasci assim. Adoro, inclusive. Amo! Inscrita nessa teoria, estou. A terceira teoria liga esse MV, é a sua história, com o filme Garota Infernal. Tanto que até a parte de, tipo, pegar a sua coleguinha tem no filme Garota Infernal também. E toda essa coisa de, tipo assim, delincarem elas como bruxas, mais demoníacas, assim. Coisas mais obscuras. Tem todo esse lado místico no filme Garota Infernal também. No início a gente consegue ver a Sergi indo, engatinhando pra direção da Irene. Isso daria a entender que, tipo, a Sergi, ela quer manipular. Ela quer, tipo, entrar realmente na mente da Irene. E por isso que ela vai até pro mesmo quarto que ela. Só que a Irene é simplesmente um monstro, gente. Como no filme, o que elas fazem primeiro? Primeiro o monstro te seduz, pra depois te devorar. E a Sergi chega um momento que ela tenta matar o monstro. Só que, na letra inclusive, fala o seguinte. Eu vou roubar seu coração horrivelmente e dominar você. E realmente a Sergi cai que nem um patinho na história da Irene. E ela começa a se questionar, será que eu quero matar mesmo esse monstro? Ou será que, na verdade, ela não é tão monstro assim, quanto eu achava que ela era? Depois disso, a Sergi acaba se rendendo e percebendo que está gostando do que a Irene está fazendo. E com isso ela desiste de matar o monstro. Eu não odeio essa loucura, eu estou me divertindo. Essa é uma parte da letra. Aí a Irene controla ela e a transforma em monstro. E no final da coreografia é invertido. Como o início, a Irene controlando a Sergi. Essa inversão é algo que diz muito em todas as teorias. Porque realmente é uma coisa que é muito impactante. Até no audiovisual, na hora que a gente está vendo a letra. Ou é, trocou. Por que que trocou? Antes uma era a marionete, agora a outra é a controlada. Você está entendendo? É uma coisa... E isso está sempre sendo evidenciado nas teorias. Isso é muito legal. Sim, porque todas têm esse fio em comum. E a última teoria que a gente vai falar com vocês é sobre a obsessão da Sergi e o segredo da Irene. Logo no início do MV, a gente já vê a Sergi gatinhando em direção à Irene. O desejo da Sergi é ser como a Irene. Olhando pelos seus olhos marcados em preto e a forma como ela está focada. Para ela, a Irene é perfeita e ela quer ser assim. Sendo esse seu objetivo e fazendo ela ficar em um nível mais baixo de uma pessoa. A Irene chega até a avisar. Não é isso que você quer. Porém, a Sergi não está dando ouvidas. Ela continua obcecada. Mesmo a gente, né? Vendo, sabendo que ela não é bem assim. A Irene tem um rosto angelical. Ela parece ser muito melhor do que ela verdadeiramente é. Mas, na verdade, ela é um monstro. Inclusive, isso é corroborado na letra que diz o seguinte. Eu sou um monstro. Tenha medo de mim. Mas por que a gente teria medo de alguém que parece ser tão frágil, né? Então, a Irene está cansada de avisar para a Sergi que não é isso que ela quer. Que ela é um monstro. Então, ela decide assustar a Sergi. Mostrar para ela quem ela realmente é. Então, a Sergi já começa a ficar com o pé atrás do que está acontecendo. Então, ela começa a pesquisar mais sobre isso. E nessas pesquisas, a Sergi descobre que realmente a Irene não é quem ela parece ser. Mas a Irene sempre estava avisando para ela que ela não era aquilo que a Sergi achava que ela era. Só que a Sergi está obcecada, sabe? Ela quer ser como a Irene. Se só pode ter uma delas, então que a Irene morra. Ela vai ter que aniquilar tudo que estiver na frente dela. Impedindo ela de chegar nesse objetivo que é ser como a Irene. Essa coisa linda, angelical e tudo mais, entendeu? Justamente nessa parte, a Sergi canta. Você não pode fugir daqui. Nem tente ou você vai se machucar. A Irene, que tinha um certo cuidado com o Sergi, desiste. E finalmente mostra sua verdadeira face. E a Sergi não tem mais para onde correr. A sua obsessão foi gigantesca. Foi maior que ela. E ela esqueceu que como a Irene não ser mística, ela tem poderes. Ela é poderosa e ela é muito mais forte do que a Sergi. Existem velas ao longo desse MV, né? E as velas são usadas para diversos casos, né? Na história. Algumas pessoas usam velas até para atrair guias e seres espirituais, né? E um ato de desespero, já que ela não tem para onde correr. Na música é dito, eu vou dançar e te enfeitiçar. Então, assim, será que ela está atraindo, tipo, a ajuda do além para conseguir realizar essa missão de aniquilar uma outra? Sabe? É uma coisa meio estranha, mas que faz sentido ao mesmo tempo. Porque o MV é meio estranho. É tipo isso. E isso poderia até dar certo. Mas ela se esqueceu de um detalhe que até tem dito na letra. O monstro vive para sempre. Sim. Então, a Irene consegue derrotar a Sergi. Mas como que ela faz isso? Ela transforma a Sergi em sua sombra. Do mesmo jeito, então, a Sergi, ela meio que consegue o que ela quer. Porque ela... Você é a Irene. É um win-win. É, mas ela perde o que ela já tinha. Que é a que ela é. É a ciência dela. Exatamente. Entendeu? Então, assim, no final, você não consegue derrotar o monstro de verdade. Você quer consumir ele, mas você que é consumido por ele. Exato. E aí tem a ver com coreografia, que é a Irene controlando a Sergi no final. No final. Cara, quatro teorias legais, quatro teorias maravilhosas. Comenta aqui embaixo qual que é a sua preferida. Se você tem alguma outra, ouviu alguma outra aí, comenta aqui embaixo também, porque a gente adora legais. Esse MV já é um win-win. Vai entrar pra história do K-pop. É um dos MVs mais impactantes do ano e não era pra menos. Então, todas as teorias são muito bem feitas. E a gente quer ver a de vocês também, tá? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.